O ministro Ayrton Dias, ele trouxe novidades a respeito do programa Bolsa Família. Atenção, todos os beneficiários do programa Bolsa Família, fique atento ao que ele falou. Durante toda essa semana os pagamentos continuam, quem tem final do NIS-6 já recebe nessa segunda-feira 27 de março, teve gente que já pegou antecipado no sábado dia 25 e aí segue até o dia 31, com final do NIS-0 até a próxima sexta-feira. No próximo mês, mês de abril, os pagamentos serão iniciados a partir do dia 14. Dia 14 de abril cai numa sexta-feira e o final do NIS-2 cai numa segunda-feira, nesse caso dia 17. Então pega no dia 15, no sábado. NIS-2 pega no dia 15 de abril, no sábado, ok? Os pagamentos de abril estarão de volta aí com o Vale Gás, 100% do Vale Gás. E aí muita gente está na expectativa desses valores. Eu estou torcendo muito que o governo possa ter aí uma sensibilidade com as famílias que nunca receberam o Vale Gás. Alex, será que teria como o governo colocar novos beneficiários no Vale Gás? Tem dinheiro para isso, mas é aquela coisa, né? O governo vem falando que está no vermelho. Inclusive eu falei recentemente que a própria ministra Simoni Tevitt falou de um rombo de mais de 120 bilhões de reais e por isso vai colocar a tesoura em ação. Vai ter cortes e muitos cortes. Eu ando muito preocupado com essa questão desses cortes. Bora ouvir o que disse aí o ministro, o Elton Dias, ele trouxe durante uma entrevista informações importantes. Eu quero que você acompanhe tudo. Olha, não pegue pela metade do vídeo, tá? Acompanhe tudo o seu... tudo que ele foi questionado. Então é importante para você ficar por dentro das palavras do ministro Elton Dias. Tem muitas informações que é bem interessante a gente ficar atento. Ele tocou sobre vários pontos durante essa entrevista. Bora ouvir? Então veja aí palavras do próprio ministro Elton Dias durante essa entrevista. Entrevista inclusive muito bem feita, né? Pela equipe aí dessa TV, ok? Bora lá? Vamos acompanhar? Então, muita atenção. Fique atento aí para você não perder absolutamente nada. Veja só, acompanhe. Veja, nós tivemos há pouco numa agenda com técnicos do Brasil inteiro, que são os chamados multiplicadores e multiplicadoras para o cadastro. A rede do Sistema Único de Saúde, a rede SUAS, é uma rede extraordinária de pessoas muito qualificadas, são pessoas da área de informática, assistentes sociais, psicólogos. em todos os municípios do Brasil. São 12 mil pontos de atendimento. E agora a gente voltou a fazer o repasse, o cofinanciamento para os municípios. Vamos repassar esse ano cerca de 2 bilhões e 200 milhões de reais para os municípios, para a rede SUAS. Mas, além disso, a gente vai fazer a atualização do cadastro. Aqui a gente está preparando, pode chegar a um exército de mais ou menos 12 mil pessoas que diretamente vão trabalhar. De um lado, a busca ativa. O que é isso? É ali, com pessoas que estão em situação de rua, pessoas que estão na floresta, pessoas que estão lá em comunidades quilomboras, ribeirinhos, nos bairros da cidade, em favelas, mas, enfim, ali, dando a mão para que as pessoas que estão passando fome possam voltar a ter o direito, possam ter o direito ao Bolsa Família. E, do outro lado, como eu lhe disse, é garantir que a gente tenha uma atualização do cadastro. Aqui, a gente estima mesmo a possibilidade de 5 milhões e meio de pessoas, que são pessoas que têm indícios de irregularidade. Já tiramos agora, em março, 1 milhão e meio, a primeira leva, pessoas que ganhavam 15 mil, 20 mil reais e lá no cadastro único. Está certo? Pessoas que não preenchem o requisito do cadastro único. Do outro lado, trouxemos 694 mil famílias de todo o Brasil que tinham o direito e estavam fora. Agora, além disso, aqui é uma missão dada pelo presidente Lula que a gente também abra oportunidade. Vamos abrir pelo crescimento da economia, aqui, o ministro Fernando Haddad, o ministro Simone, o próprio presidente Lula, bem empenhados para que a economia possa acelerar. Mas, do outro lado, também o ministério tem uma Secretaria Nacional de Inclusão Socio-Econômico. E aqui, a meta é olhar para o cadastro único, setor público e setor privado, qualificar. Nós temos cerca de 27 milhões de pessoas, entre os 55 milhões que estão na extrema pobreza, que têm ensino médio, ensino técnico, ensino superior, algumas até pós-graduação, outras na universidade, outras na rede de educação técnica, já foram empreendedora ou são empreendedores informais e querem uma oportunidade. Então, aqui, o que a gente quer trabalhar é que, a exemplo agora com a rede de supermercados atacadistas, varejistas, amanhã, em Teresina, capital do Piauí, numa parceria primeira, muito voluntária do Carrefour, nós vamos ter a primeira cena com pessoas ali que foram, eles foram ao nosso cadastro único em Teresina, ali qualificaram pessoas e amanhã a gente tem lá, dessas qualificadas, cinco mulheres que se apresentaram, olha, eu recebo Bolsa Família, eu recebi a Bolsa Família e agora, pelo emprego, recebendo a carteira assinada, tem a possibilidade de não mais precisar do Bolsa Família. Por quê? Porque tem carteira assinada, o salário mais elevado. E agora, entrou através do Bolsa Família e elevou a renda, saiu, ele não sai do cadastro único, essa pessoa fica no cadastro único. A qualquer hora que perder o emprego, a renda baixar, ela já entra no automático, novamente, o do direito do Bolsa Família. Então, é um caminho pelo emprego, pelo empreendedorismo, que eu estou fazendo aqui, em nome do presidente Lula, esse chamamento ao setor público, ao setor privado, para a gente abrir oportunidade. Aqui não é uma benevolência, embora a solidariedade seja boa, e o brasileiro e brasileira, são solidários. Mas empresários, aqui prefeitos, governadores, governo federal, cada ministério, empresas, enfim, públicas, que a gente possa dar a mão a essas pessoas que precisam. Ministro, eu vou primeiro colocar meu time da análise agora, que já vai chegar aqui na tela, Leandro Rezende vai fazer uma pergunta próxima, mas vou só dar ênfase aqui, tá, colegas, a fala do ministro, porque quando a gente fala de atualização do cadastro, quem está lá, que tem direito ao benefício do Bolsa Família, fica com medo de perder esse benefício. Então, o ministro está dizendo que quem está correto, que não é um cadastro com fraude, continua, sai do cadastro, quem conseguir o emprego, e ele está fazendo, inclusive, o apelo aqui para os empresários empregarem. Mas, por enquanto, quem está no Bolsa Família e tem direito ao Bolsa Família, continua. Estou fazendo essa ênfase porque é importante para o público, tá, ministro? Vou botar o Leandro Rezende agora aqui, próximo na fila da pergunta. Vai, Leandro. Obrigado, Luciana. Ministro, há uma confusão hoje, dada entre o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre a tramitação das medidas provisórias. Tem a medida provisória do Bolsa Família. O programa pode ser impactado por essa demora do Congresso em analisar essa e outras medidas importantes para o governo? Olha, Leandro, eu creio que não. Eu conheço o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, inclusive, foi muito generoso, e digo aqui, com o apoio, por entendimento, com o presidente Arthur Lira, que era presidente o ano passado, e com o apoio também do presidente do Senado, o presidente da Câmara, e, nesse caso, o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, que, com todos os líderes, ali abrimos um diálogo e, por uma maioria muito forte, o ano passado já, ainda antes do presidente Lula tomar posse com o vice-presidente-geral do Alckmin, ali o Congresso, mostrando compromisso com o Brasil, aprovou aquela PEC, que foi conhecida como PEC do Bolsa Família, em que assegurou o dinheiro para a gente atender a estas pessoas. A partir daí, nós agora estamos fazendo a transição para que o Bolsa Família volte àquele eixo. Não é só transferência de renda. Agora, em março, por exemplo, nós estamos colocando nesse esforço 14 bilhões de reais para 21 milhões de famílias no Brasil inteiro, que têm uma renda por pessoa na família abaixo de R$ 218. São pessoas que estão na extrema pobreza. Nós temos ali até meio salário mínimo, que é quem está na pobreza, acima de meio salário mínimo, quem está na baixa renda. Mas aqui são os mais pobres mesmo, eles que não têm condição de tomar café, almoçar e jantar. Por isso, a atualização do cadastro, para chegar às pessoas certas. Por isso que, se tem alguém que não preenche o requisito, não é razoável, não é mesmo que tenha necessidades, e são milhões que têm essa necessidade, mas é que o olhar é para os que estão na extrema pobreza. Então, eu acredito que agora a medida provisória vai ser debatida, mas com o mesmo compromisso, eu quero acreditar que ela vai ter a aprovação. Nós estamos elevando o per capita, que o mínimo era R$ 30,00, para no mínimo R$ 142,00 per capita. As crianças, esse mês, até seis anos, já recebem aquele complemento de R$ 150,00, e vai prosseguir até junho, nessa transição, com aqueles R$ 50,00 para gestante, R$ 50,00 para crianças acima de sete anos e até completar 18 anos. Mas, repito, de um lado, integrar o cadastro único para todos os programas sociais. Quem ali, que mais necessita, que não tem habitação, vai ter o Minha Casa Minha Vida, habitação social. Ali, onde não tem energia, onde não tem água, onde não tem ainda documento. Eu estive agora com o ministro Salomão, lá do STJ, do CNJ, e ali tratando de uma parceria para documentação no Brasil inteiro, com o Judiciário, com a Defensoria, com os municípios, com o Estado. Então, mas aqui, não pense que quem está nessa situação, não quer sair dessa situação. Eu vivi na minha própria vida, e quantos de nós não vivemos ou não temos pessoas da família que viveu a pobreza, quantos que tiveram a vitória de lá atrás ter dependido do Bolsa Família e abriu uma oportunidade e dali saiu. Ali a gente, por isso que aposta muito em saúde e em educação. Pois bem, agora nós queremos estender as mãos a estas pessoas, para que também possamos ter ali, através de uma oportunidade de qualificação, é com a construção civil, é com a área de energias, é com a área de comunicação, setor público, municipal, estadual, federal, com as empresas. Estive lá com a Petrobras, conversando com o setor elétrico, tratando com o setor do turismo, com o comércio, ou seja, todos os setores. Esse exemplo do Carrefour, ele é para ser uma nova tônica do Brasil. Em vez de a gente ficar aí criticando, aqui é hora da gente dialogar na perspectiva, de encontrar caminho. Eu estou bastante animado nessa perspectiva de ver cada vez mais a cena. Está aqui a tua carteira assinada, está aqui a chave da tua lanchonete, do negócio, da tua produção. E a pessoa dizendo, olha, pois eu não preciso mais, não é, do Bolsa Família, quero que atenda a outro, ou a outra que está precisando. Então, esse caminho é que, se Deus quiser, nós vamos trabalhar com muita força todos os dias. Bom, ministro, muito obrigada pela sua entrevista aqui. Não espere que nós, da imprensa, não estejamos sempre de olho e criticando, porque a gente critica, ministro, faz parte do nosso show. Criticar também, porque a gente é o olho da sociedade, a gente está sempre vigiando o que acontece. Ministro, nós conversamos... Por isso que eu amo a democracia e quero dizer aqui que quero essa crítica, e também que a gente participe também das boas notícias, como essas de uma pessoa que conseguiu ter aí uma melhora na sua vida. Sim, claro, isso aí a gente sempre vai celebrar. Nós conversamos com o ministro... Pois é, como você viu aí, a entrevista que o ministro Ayrton Dias deu, uma entrevista muito proveitosa, né? Falou sobre a questão do incentivo em que o governo está dando, procurando parcerias, como o caso aí da rede Carrefour, empregando os beneficiários do Bolsa Família, assinando carteira, e aí esses beneficiários tendo uma renda maior. Isso é importante nesse momento onde a gente está acompanhando em todo o Brasil. Pois é, o que está em pauta agora, né, gente, vai ser os debates que irão acontecer. Cota dupla dos R$ 1.200,00. Em junho teremos os debates para que as mães possam ter direito a R$ 1.200,00. Também tem o debate sobre o 10 terceiro do Bolsa Família. Vai ter também um debate aí sobre as grávidas. Em vez de receber 50, poderão receber R$ 100,00. Tem a possibilidade do Vale Gás. Vale Gás que volta agora em abril, vai pagar 100% do valor. Vale Gás que pode ser um programa fixo. Tem muitos parlamentares que querem tornar esse programa de forma permanente. Por enquanto são 36 meses, mês sim, mês não. Há uma expectativa de que isso aconteça. Vamos torcer que dê tudo certo, né, gente. Se Deus quiser. Tem o que mais por aí? Tem o Bolsa Inclusão para pagar R$ 1.200,00 também, para quem está no Bolsa Família e tem algum deficiente, independente se recebe o BPC ou não, ou seja uma notícia muito boa. Tudo isso vai acontecer em maio para junho, tá, gente? O debate sobre essa medida provisória. O presidente Lula vai anunciar agora em abril ou maio dois novos benefícios, né, o Desenrola Brasil, que vai ajudar muitas famílias aí voltarem a ter nome limpo, né. Tem muita gente com nome sujo, cerca de 80 milhões de pessoas. E também o Bolsa Internet. Tem muita gente aí que está na expectativa. O Bolsa Internet vai ajudar muitas famílias. Ok? Gostou do vídeo? Já deu joinha? Já deu like aqui? Importante fazer isso. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, tá? Lembrar, as mulheres terão prioridade no Minha Casa Minha Vida. O governo que já lançou o programa, a gente agora está aguardando as prefeituras iniciarem o processo de inscrição, de cadastro, e nesse caso, você fique atento. Fique atento. Assim que iniciar o processo de cadastro, as pessoas que começarem a receber as casas, independente se você é casado ou não, o nome, né, as casas estarão no nome das mulheres. O governo deixou bem claro que a prioridade vai ser dada às mães, às mulheres terem direito aí, a casa vai ficar no seu nome. Quando vai começar o processo de inscrição, acaba agora as prefeituras, é ficar atento. Ok? Tranquilo, pessoal? Muito bem. Pernambuco, 10ª do Bolsa Família e os R$ 300,00 às mães que têm crianças até 6 anos. Estamos aguardando o restante aí desse resultado do pente fino. Assim que sair, a governadora deve assinar, autorizando o pagamento. Então, fica na expectativa, você que mora em Pernambuco. Compartilhe esse vídeo, tá? É importante aí no seu grupo do WhatsApp, linha do Facebook, que mais pessoas possam ter essas informações. Se você ficou com alguma dúvida sobre as declarações do ministro Eton Dias, sobre o corte, que houve 1 milhão e meio de cortes agora em março, entrou 700 mil, o governo ainda está atacando 3 milhões e meio aproximadamente, ou seja, cerca de 5 milhões de pessoas provavelmente estão irregulares. Ou seja, o pente fino vai acontecer em abril, o pente fino vai acontecer em maio, o pente fino vai acontecer até o final do ano, até dezembro. Então, é ficar atento a isso aí. Se chegar alguma notificação para você atualizar, vá no Crais Atualismo. Tá certo? Tranquilo? Que Deus abençoe a todos nós. Estou no Instagram, blog Alex Seva. Segue a gente lá, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri